Sandra Annenberg se casou com Ernesto Palha em 1994, e antes de tornar uma das maiores apresentadoras do país, ela tentou a carreira de atriz, atuando em algumas novelas, como O Pacto de Sangue e Cortina de Vidro. Em 1991, resolveu seguir outra profissão, formada em comunicação social, ela seguiu a carreira de jornalista e se tornou uma das mais destacadas âncoras do Brasil. Sua filha, Elisa Annenberg Palha, nascida em 2003, quer seguir os passos da mãe, mas não como jornalista, e sim como atriz. Formada em balé, e estudando teatro, ela tem dois irmãos, de um casamento anterior de Ernesto Palha, que não são filhos de Sangue de Sandra, mas eles se relacionam de forma muito natural como filhos, irmãos, pai e mãe. Tanto que em muitas entrevistas, Sandra fala naturalmente sobre filhos, no plural. Hoje, aos 19 anos, ela faz cursos no exterior, e vive entre o Brasil e os Estados Unidos, e já tem experiência no teatro.